Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Um bom começo de semana para todo mundo por aí. Hoje é segunda-feira, dia 31 de julho. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Destaque para os motivos no qual muita gente acredita que soja volta a se recuperar em Chicago. O programa Soja Livre é criado no estado do Mato Grosso. As exportações brasileiras de milho que devem crescer 38% nos próximos 10 anos. E veja ainda nesta edição o que dizem os analistas sobre o mercado do agronegócio do Brasil que deve acontecer com a safra de café do país dentro da próxima década. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começamos agora o Agricultura BR. A atividade arrozeira deve sofrer mudanças bastante significativas aqui no Brasil dentro dos próximos anos. É que órgãos institucionais ligados ao agronegócio aqui do Brasil acreditam em uma redução muito forte na área plantada com cereal. A estimativa é do Ministério da Agricultura e da Embrapa que neste mês de julho apresentaram juntos um estudo projetando como deve se comportar o setor agrícola do Brasil dentro da próxima década. Na opinião dessas instituições, a área plantada com arroz no Brasil deve cair pela metade daqui a 10 anos, na safra 2026-2027. Apesar disso, a produção deve se manter estável. Isso por conta de uma produtividade média muito elevada das lavouras que deve ficar mais do que o dobro do que a atual. Ao longo dessa edição, a gente apresenta todos os números dessa estimativa do Ministério da Agricultura e da Conab para o setor arrozeiro aqui no Brasil. E o estado do Mato Grosso é um dos poucos que ainda cultiva a soja convencional. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, na temporada 2016-2017, foram 13,7% do total da área destinado ao cultivo desse tipo de produção. Parece pouco, mas isso corresponde a 1 milhão e 200 mil hectares, de acordo com a instituição Mato Grossense. E por lá já havia atuação do programa Soja Livre. Agora ele foi convertido em instituição, de acordo com os organizadores que têm envolvimento de diversas instituições públicas e privadas, inclusive a ProSoja do Estado. Isso ocorre principalmente para o aprofundamento das informações e também das pesquisas no estado de Mato Grosso. Uma das vantagens que se tem em relação a ter a soja livre de transgenia é que o produtor rural pode estabelecer uma relação melhor em relação aos custos e não ficar totalmente na mão de um tipo de variedade que é comercial e, portanto, tem que pagar royalties para a empresa que detém essa licença. Vamos ver alguns números agora, alguns dados que mostram essa situação no estado do Mato Grosso. Nós trazemos aqui uma tela que mostra que o custo de produção de soja em Mato Grosso, esses dados aqui são do IMEA para a temporada 17-18 no mês de junho. Então, olha só, custo para a soja livre, isso aqui é uma média do estado do Mato Grosso, soja livre R$ 3.457,00 por hectare. Você observa, o produtor matogrossense sabe que está caro, aqui o valor do dólar que está sendo considerado é R$ 3,28,00, se influencia na aquisição de insumos. Já a soja geneticamente modificada, ou OGM, que significa Organismo Geneticamente Modificado, R$ 3.475,00, portanto, levemente abaixa o custo de produção por hectare para a soja livre, na média do estado de Mato Grosso. Aí nós quisemos saber quais são as regiões do Mato Grosso onde a soja livre, de maneira geral, tem um custo de produção mais baixo. E aí não são tantas regiões assim. Predomina as regiões na qual a geneticamente modificada é economicamente ou comercialmente mais competitiva, mas a soja livre é mais eficiente financeiramente nas áreas maiores do estado do Mato Grosso, tanto que a média do estado fica a favor da soja livre. Na região Nordeste do Mato Grosso, soja livre é a mais interessante, Médio Norte geneticamente modificada, Norte e Oeste também. Centro-Sul, soja livre é a mais interessante, região Sudeste do estado do Mato Grosso fica sendo a soja geneticamente modificada. E aí os dados para junho de 2017, mas o fato é que agora tem um instituto que vai trabalhar melhor a questão da soja livre de modificações genéticas no estado do Mato Grosso. A gente fala agora de Estados Unidos, isso porque o país líder na produção global de grãos está com a nova safra nos campos. Temporada 2017-18 se desenvolvendo tanto para a soja quanto para o milho. O que acontece por lá mexe com o cenário internacional do grão, por isso Estados Unidos é destaque aqui agora no Agricultura BR. Olha, com as recentes previsões climáticas que oscilam bastante dia após dia para o clima lá nos Estados Unidos, o mercado de grãos tem oscilado da mesma forma. Ora se fala em tempo bom, chuvoso, favorável para o desenvolvimento das lavouras que estão no campo. Ora se fala em tempo mais seco, que pode acabar prejudicando o potencial produtivo das lavouras. A consultoria AG Resource, ela diz e confessa que a confiança, ou melhor a falta dela, tem sido assunto de debate nos bastidores no mercado de grãos. A confiança sobre as previsões climáticas que tem sido apresentadas para os Estados Unidos. A consultoria agora, ela acredita que o mapa de clima que mostrava na semana passada chuvas mais frequentes para o país nestes próximos 10 dias, agora já traz uma reversão, mostra um clima mais seco. A consultoria, portanto, acredita que o preço da soja na Bolsa de Chicago deve sofrer uma elevação nos próximos dias, porque crê que a previsão climática indica sim um clima mais árido. Aí a consultoria quis fazer uma projeção de quanto que ela acha que a soja negociada na Bolsa de Chicago vai estar custando nos próximos dias. Ela tomou como referência a posição do mês de novembro, que é um contrato de referência para o país. Ela diz que caso a previsão continue indicando clima árido no país, a expectativa de alta é de que a soja para novembro fique em torno dos US$ 10,35 por bushel até US$ 10,45. Mas caso haja uma reviravolta e o clima indique chuva para lá, ela sim aí prevê que o mercado possa operar entre US$ 9,85 para até US$ 9,95 por bushel para a soja negociada para novembro. Apesar de trazer essa projeção para baixa, a consultoria Ager Resource ela continua acreditando em negócios para cima para a soja nos próximos dias. Por aqui então, vamos saber como é que vem os negócios com soja lá na Bolsa de Chicago. Chicago que vai sendo influenciado por algumas chuvas, pequenas pancadas de chuvas que acabaram ocorrendo neste final de semana. A previsão continua sendo a mesma. A perspectiva é realmente de uma situação não tão favorável para as áreas de produção de soja nos Estados Unidos por conta exatamente da falta dessas chuvas, mas tem tido elas. E com isso, o soja em Chicago acaba sentindo esses fatores. Aqui nós temos aqui soja na Bolsa de Chicago, posição de agosto, com queda de 0,94% a US$ 9,91 por bushel. Setembro US$ 9,96 o bushel, queda de 0,99%. Novembro US$ 10,3 o bushel, queda de 0,96%, mas mantendo o piso de US$ 10. Janeiro de 2018 US$ 10,12 por bushel, queda de 0,93%. Daqui a pouco a gente traz alguns destaques que mostram por que nós estamos tendo hoje soja, trigo e milho recuando em Chicago. Bom, a Somar Meteorologia, ela confirma que houve chuva no meio oeste norte-americano nos últimos dias. Vamos saber agora mais detalhes então com a Nadiara, qual é a previsão do tempo para lá, para essa próxima semana. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos dias, vem chovendo em algumas áreas produtoras do oeste americano. Durante o final de semana, choveu em importantes áreas produtoras mais ao sul e o oeste, como foi o caso de Kansas, Missouri, que receberam volumes de água de 15 a 30 milímetros. Choveu forte também no sul de Linóis, mas nas áreas mais ao norte o tempo seco predominou. Agora, para os próximos dias, como já era esperado para o mês de agosto, o tempo vai ficar mais úmido do que o normal. Vai chover com frequência, o que deve garantir boas condições de umidade no solo nessa fase importante de desenvolvimento das lavouras de soja. Ao longo dos próximos cinco dias, previsão de chuvas abrangentes. Apesar do volume de água abaixo, a chuva vem com frequência para manter os bons níveis de umidade no solo. No decorrer do segundo período, do dia 6 ao dia 10 de agosto, mais uma vez chove em quase todo o meio oeste americano, principalmente aqui no cinturão produtor de grãos, tem previsão para volumes de água em torno de 15 milímetros. E no terceiro período, a situação não muda muito. A chuva mais volumosa fica concentrada aqui no sudeste dos Estados Unidos, mas em boa parte do cinturão produtor de grãos, apesar do baixo acumulado, tem previsão para continuidade da chuva. O volume deve variar em torno de 15 milímetros em cinco dias. As pancadas serão isoladas, mas devem garantir boa recuperação da umidade do solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Vamos saber agora da moeda norte-americana aqui no Brasil, o dólar, ele que impacta diretamente no bolso do produtor, seja na compra dos insumos ou na comercialização da sua produção. O dólar comercial frente ao real abriu o primeiro dia, o último dia, aliás, do mês de julho, operando em movimento de alta frente ao real. Há pouco ele já oscilava, vinha em queda. O que acontece com o dólar aqui no país hoje é de que ele é influenciado pela movimentação no cenário internacional, mas também por conta da petax, que nos últimos dias de todo o mês, influencia bastante o mercado do câmbio. A gente acompanha agora como que a moeda vem se comportando neste momento. Ela vem com leve queda quase que estável na comparação com o fechamento da semana passada. Cai 0,03%, vem cotado a R$ 3,13 mais 4. A petax, no fim do mês, é uma taxa do Banco Central usada para liquidação de diversos contratos cambiais. Por isso, o mercado cambial, ele sofre muita oscilação nestes últimos dias úteis de cada mês. Dólar, a gente já vê agora que ele vem operando com leve alta, 0,03%, ainda na casa dos R$ 3,13. Bom, em todas essas situações é para entender a formação de preço da soja aqui no Brasil, como é que ela está caminhando. Então vamos começar falando sobre soja em Chicago, até respondendo ao questionamento hoje mais cedo de um telespectador que enviava uma pergunta para o WhatsApp do Agricultura BR. E é sempre importante você colocar o nome e a cidade de onde está falando, mas a gente vai responder aqui do mesmo jeito. Perguntar por que soja em Chicago hoje tem esse novo recuo. já estava sendo apresentado desde os primeiros momentos. Bom, a primeira questão está relacionada ao dólar. O dólar, o índex ou o dólar frente às principais moedas do mundo, teve um fortalecimento sentido nesta segunda-feira. Chegou a 93 pontos. Apesar da alta, é uma alta bem leve, não chega a trazer tanto impacto assim e fica abaixo dos 100 pontos, que é uma linha imaginária na qual acima ou muito próximo de 100 representa realmente o dólar muito valorizado. É importante lembrar que quando o dólar está mais valorizado, a moeda norte-americana, isso acaba ajudando a reduzir a competitividade dos produtos dos Estados Unidos. Com isso, os norte-americanos com a soja, com milho e outros produtos tendem a ter valores ou propostas de negócios mais baixas na bolsa norte-americana. Outro fator importante, a Nadia destacava há pouco, teve alguma chuva neste final de semana em Chicago, mas principalmente no meio-oeste norte-americano. Choveu no sul de Illinois, que é o estado onde está Chicago. É um dos maiores produtores de soja dos Estados Unidos, tem entre os dois maiores produtores e é um dos maiores produtores de soja do mundo. Então, uma chuva ali na região sul de Illinois influencia um pouco o mercado. Mas é importante lembrar que os mapas meteorológicos para os Estados Unidos, o meio-oeste norte-americano, indicam uma área muito vasta de soja e milho sendo afetadas por calor e também por falta de chuvas, algo que fica em torno de 8 milhões de hectares, o que pode reduzir, por exemplo, a produção de soja em 3 milhões de toneladas com queda, por conta da queda de produtividade. Esse é um dos fatores. Outro, segundo fator. Terceiro fator que nós destacamos fica em torno do petróleo. O petróleo hoje recua. Quando o petróleo recua, ele afeta o preço do milho, que também já adianta, vem em queda nesta segunda-feira, afeta o preço do milho por conta do etanol que é produzido através deste cereal nos Estados Unidos. Afeta a soja também, todo o complexo, por conta do óleo de soja, o biodiesel, e isso faz com que, já que o óleo, o petróleo está mais barato, acaba tendo esse impacto direto sobre os efeitos de negócios com o complexo soja nos Estados Unidos. Uma outra situação que nós podemos colocar também é que todas elas, além da expectativa que nós temos para esta segunda-feira, no final do dia do relatório de acompanhamento de lavoura, acaba apontando, ou pelo menos explicando um pouco, essa queda da soja em Chicago. Nada que não possa ser revertido, evidentemente, nos próximos dias. Vamos saber agora como que o mercado brasileiro da oleaginosa opera diante dessa soja sendo plantada lá nos Estados Unidos, diante do mercado norte-americano e também do câmbio aqui no Brasil. Você vai acompanhar com a gente agora quanto foi negociada cada saca de soja nos portos do Brasil nas últimas duas semanas. Nesse período, a gente acompanha e há uma alta acontecendo, na comparação com 15 dias atrás. Mas nestes últimos dias houve oscilação no mercado. A gente acompanha agora em detalhes o que aconteceu. Em primeiro lugar, a gente destaca o porto de Paranaguá, que nos últimos 15 dias registrou elevação de 0,69%. Preço da saca do grão era negociada R$ 72,50 no dia 16 de julho. No dia 18, já subia com expressão, ganhava R$ 1,00 por saca, fechando no dia R$ 73,50. Na data do dia 20, fechava ainda mais alto a R$ 73,60 por cada saca. No dia 25 de julho, o preço da soja já recuava no porto de Paranaguá. Cada saca era vendida a R$ 73,00. O patamar se mantém até esta segunda-feira, dia 31 do mês, registrando, portanto, elevação de R$ 0,50 na comparação com 15 dias atrás. A variação dos negócios para o Porto de Santos é a mesma. Confira conosco, então, aqui os negócios para o Porto de Santos. É o mesmo intervalo analisado. Dia 16 de julho, R$ 72,00 por saca. Dia 22, R$ 73,00 a saca. R$ 26,00, R$ 72,00. 28 de julho estava em R$ 78,50, a última sexta-feira. Este último dia de julho mantém R$ 72,50. Uma queda de 0,69% para os últimos 15 dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. E o Agricultura BR fala agora sobre uma nova fronteira agrícola do país. Não, não é uma topiba que a gente está falando. Está falando de um outro nome, Cealba, que une os estados do Sergipe, Alagoas e também a Bahia. Essa região produtora do Brasil tem se destacado cada vez mais em cultivos agrícolas. E o Agricultura BR, através do seu correspondente na região nordeste do país, quis saber um pouco mais sobre o cultivo da soja por lá, que acontece em um calendário diferenciado. Plantio acontece no mês de maio. A gente vai saber mais detalhes agora na entrevista que o correspondente Gleiton fez com o pesquisador da Embrapa. Amigos do AgroCanal e do Canal do Boi, estamos aqui hoje em Freipau, no campo experimental da Embrapa, aqui em Sergipe. E aqui ao nosso lado está o grande e ilustre pesquisador Sérgio Procópio, que foi o pré-pulsor da pesquisa da soja aqui no nosso estado. Sérgio, hoje a soja é uma realidade na região do Cealba. Pessoal, bom dia, né? Prazer estar falando para vocês. Sem dúvida, né? É a nossa quinta safra aqui na região do Cealba. E esse ano a soja está muito linda. A nossa perspectiva é de altas produtividades. Esperamos superar o nosso recorde aqui experimental de 90 sacas. E se Deus quiser continuar chovendo mais um pouco, nós vamos ter uma super safra de soja, selecionando mais materiais adaptados para a região, refinando a população de plantas e entregando um sistema de produção bem adaptado para a produção de soja no Cealba. Sérgio, qual seria o benefício que a região proporciona em relação às outras áreas produtoras e às outras fronteiras agrícolas no Brasil na produção de soja? A região do Cealba é uma região diferente. É a única região do Brasil que a gente faz um cultivo de outono e inverno. Ou seja, a gente faz um cultivo em temperaturas baixas. E isso demanda menos água. A necessidade hídrica da cultura baixa muito. Então, a gente planta em maio, colhe em setembro. O Cealba tem portos perto, tem uma demanda de rações, de farandos e soja para alimentação animal muito grande. E é uma região já tradicional do milho. Ou seja, a soja vai agregar nessa parceria soja-milho, favorecendo a cultura do milho e também favorecendo a soja. Então, é uma região estratégica. É uma região que tem um clima diferente e uma época única de produção de soja no Brasil. Está aí a produção ali no campo experimental da Embrapa, no Sergipe, Embrapa, em todo o país. E é sempre muito interessante a gente quando fala de soja, fala da produção brasileira, mas principalmente soja lá nessa região. Ela é cultivada em maio, vai ser colhida em setembro. O número da produtividade é muito elevado. É uma área nova, também são áreas menores, mas com muito resultado. Leiton Medeiros, durante a semana, vai trazer muito mais informações no circuito que ele fez lá para mostrar ao nosso colaborador, mostrar como é que está essa produção em parte da região nordeste do país. Sucesso, então, para a safra aí da região de Cealba. Por aqui, a gente quer convidar você, telespectador, a participar do programa, respondendo a nossa enquete. Desde a semana passada, estamos querendo saber de você, produtor rural, o que pensa sobre a safra seguinte. Responda para a gente, produtor, qual a sua expectativa para a temporada 2017-2018? Fale a respeito da área a ser plantada, o que você pensa a respeito da produtividade, se o clima vai colaborar ou não, como está a aquisição de insumos. Responda para a gente pelo WhatsApp, o número é 679-9656-2266. Tá certo, então participe conosco. Olha, daqui a pouco no Agricultura BR, você tem muita informação a respeito da próxima safra de milho e principalmente o que vai acontecer na próxima década, Juliano. A colheita da safra de algodão está bastante atrasada, no Mato Grosso, o maior estado produtor da fibra. De acordo com as estatísticas do e-mail, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o atraso em relação ao ritmo de trabalho visto nessa mesma época do ano passado, passa de 16 pontos percentuais. Veja conosco na sua tela que no dia 28 de julho de 2016, a área colhida com algodão no Mato Grosso passava de 41%. Já na mesma data, em 2017, a área tem apenas 25% de área já trabalhada. De acordo com o IMEA, foram as temperaturas mais baixas das últimas semanas que acabaram retardando a fase final de maturação das lavouras e, consequentemente, atrasando a atividade de colheita. Mato Grosso, a área colheita com algodão no Mato Grosso. No centro-oeste do país, o calor e a seca sobre boa área, boa parte da área de produção, já afeta a qualidade da umidade do solo que vai descendo. A Nadiara Pereira preparou um estudo que mostra agora como é que estão as áreas no centro-oeste que estão fazendo a colheita do milho de segunda safra. É o que você confere no quadro Agroclima. No centro-oeste do país, o tempo seco tem ganhado cada vez mais intensidade e isso se reflete nos baixos índices de umidade no solo. Grande parte da região está com déficit hídrico. Mesmo no sul de Mato Grosso do Sul, onde choveu com mais frequência até o início do inverno, o nível de umidade no solo já chega a em torno de 30% e 20%. Nas demais áreas, principalmente de Mato Grosso e de Goiás, a situação é mais crítica e o nível de umidade no solo chega abaixo dos 10%. Algumas áreas não recebem chuvas já há mais de dois meses. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de continuidade do tempo firme. Isso beneficia as atividades no campo, em especial a finalização da colheita do milho e segunda safra, mas, por outro lado, a situação do solo seco fica cada vez mais crítica. Além disso, a umidade do ar cai também e, por isso, as temperaturas têm grande amplitude. As madrugadas seguem mais frias, mas as tardes ainda bem quentes. No segundo período, que vai até o dia 10 de agosto, a situação não muda, sem previsão de chuva no centro-oeste. E a mesma situação até o dia 15 de agosto. Então, essa primeira quinzena de agosto contempo bastante seco em todo o centro-oeste do Brasil. A gente continua falando sobre milho, mas agora, de olho no futuro. A Embrapa e o Ministério da Agricultura divulgaram neste mês de julho aquele estudo que mostra a tendência de produção de grãos do Brasil dentro da próxima década. Os números para o setor do milho são bastante positivos no que diz respeito à produção, aumento de produtividade e também aumento do Brasil, ampliando as suas exportações no cenário internacional. O Agricultura BR traz esse estudo para você agora, que mostra qual é a projeção dessas instituições a respeito do setor do milho no país. A gente começa falando sobre a área de cultivo. Ela, de acordo com as entidades, deve crescer em cerca de 16,7% daqui até a safra 2026-2027. A gente acompanha esses dados agora na tela e compara com a área plantada na temporada 16-17. Veja que no ciclo que está se encerrando, Brasil cultivou 15,920,000 hectares com cereal. A projeção média para a temporada 2026-2027, a primeira coluna na cor em vermelha, mostra que a área plantada deve chegar a 18,580,000 naquele ciclo, o que dá uma elevação de 16,7%. Porém, algumas pessoas, técnicos que trabalham com este setor, eles acreditam que a área deve crescer ainda mais, chegar a esse limite superior estipulado por esse estudo, que traz a área plantada em 24,1 milhões de hectares. A produtividade média das lavouras do Brasil também deve crescer bem. O país hoje em dia tem um rendimento inferior a outros importantes países produtores de milho, como Argentina e Estados Unidos, mas até o ciclo 26-27 deve ganhar bastante força. De acordo com este estudo, a produtividade das lavouras de milho do Brasil devem sair de 89,66 sacas por hectare no ciclo 16-17 para até 106 sacas e meia por hectare na média nacional. Isso indica uma melhora de 18,7%. Olha, com uma área plantada maior e um rendimento por hectare também mais aquecido, a produção de milho no Brasil não deve parar de crescer. De acordo com esse estudo, ela deve passar em mais 28% na comparação com o que o Brasil já produz hoje em dia, que já é uma super safra. Veja o quanto então que é que mostra essa projeção que o Brasil deve produzir daqui a 10 anos. Na temporada 16-17, a expectativa são de 92.830.000 toneladas, considerando o milho de primeira e segunda safra. Para a temporada 26-27, esse estudo do Ministério da Agricultura em parceria com a Embrapa traz a projeção de 118.770.000, sendo que a expectativa superior passa de 177 milhões de toneladas. O Brasil deve ampliar em 38% a sua participação no mercado internacional do grão. Esse é um fato muito positivo, uma vez que aumentando a sua produção, ele precisa colocar esse cereal todo no mercado. A expectativa então para o mercado do milho no Brasil é de melhora no cenário internacional. A gente acompanha agora estes dados na tela. Nas colunas em cor verde, a gente revê a expectativa de produção crescendo. O consumo interno do milho no Brasil também deve ser ampliado, mas as exportações crescem com mais força. Produção a gente já viu, agora vamos para a coluna na cor vermelho, que mostra a expectativa de consumo interno do cereal no país. Enquanto na temporada 16-17, são esperados 56 milhões e 100 mil toneladas, para a temporada 26-27, o Brasil deve consumir 65 milhões e 960 mil toneladas de milho. As exportações ganham força, saindo de 25 milhões e meio de toneladas, para 35 milhões e 130 mil. Por aqui o Agricultura BR segue trazendo destaques para o mercado do milho. Nós vamos saber agora como é que vem os negócios no mercado futuro nacional, portanto os negócios na Bolsa de São Paulo. Lembrando que normalmente não tem um número de contratos expressivo, mesmo assim traz aqui uma indicação de negócios. Observe que aqui o único que traz realmente alguma posição com maior número de negócios é a posição de setembro. 1.890 contratos negociados a R$ 26,10 por saca de 60 quilos. Praticamente estável, ligeira queda de 0,08%. Ainda há negócios nas posições de novembro deste ano, janeiro e março próximo, só que são poucos contratos que não chegam a trazer qualquer indicador para o mercado nacional. A esquerda é mais. É demais, galera. Mais um pouquinho. Aí, aí. Por aqui o Agricultura BR segue falando a respeito do que vem acontecendo no milho e agora cenário internacional. Agricultura BR fala agora sobre vendas avulsas que foram confirmadas nesta manhã de segunda-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano e que foram reportadas por exportadores privados daquele país. Foram 150 mil toneladas para a Colômbia. Vamos saber para qual temporada foi. Nós trazemos aqui os destaques. Aqui nós temos safra 1718, então é a safra nova. Volume de 150 mil toneladas. Destino Colômbia. Vendas avulsas de milho dos Estados Unidos, informadas hoje ao Departamento de Agricultura norte-americano. Nós temos aqui informações a respeito de novas vendas que acabam ajudando um pouco o mercado. Vamos acompanhar, então, esse mercado do milho no cenário internacional para ver se ele opera em baixa, assim como vem a soja no dia de hoje. A gente lembra aqui que o clima nos Estados Unidos tem oscilado bastante, assim como as previsões climáticas. E isso altera demais o dia a dia do mercado das commodities. Vamos ao milho, então, acompanhar como vem o mercado neste dia. Ele vem em baixa, próxima a 1% para as posições de mais curto prazo. A de setembro, que é a primeira em negócios, vem com queda de 0,93%. E negocia o buchel do milho a US$ 3,70 mais 75. Milho para entrega em dezembro opera US$ 3,84 mais 75 por buchel, queda de 0,83%. E os negócios para entrega em março do ano que vem, vem agora com queda de 0,87% a US$ 3,96 por buchel. A gente vê o mercado operando ao vivo aqui. A queda se amplia para o cereal em Chicago. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri O Agricultura BR é feito para o agricultor brasileiro, agricultor também dos países vizinhos que sempre participam conosco. E o Somos Todos Produtores é um dos quadros que você sempre é bem-vindo, enviando foto, vídeos aí da sua propriedade e do seu trabalho. Hoje a participação vem lá do Paraguai, Juliana. Vem sim, vem de um companheiro nosso já de longa data, é o Raul Penha. Ele mandou fotos e vídeos da colheita do milho na sua propriedade rural. Colheita acontecendo a todo vapor em Raul Penha, no Paraguai. O Renato Bugs mandou para a gente, portanto, essas imagens mostrando o fim da sua safra. A partir daí em diante é hora de comercializar essa temporada. A gente deseja boa sorte, bons negócios aí para o Renato Bugs no Paraguai e para todos os produtores por aí. A gente sempre agradece a participação e também a audiência aí no país vizinho, no Paraguai. Obrigado por estarem conosco. Por aqui nós vamos convidar você agora para uma outra participação, que é aquela que você responde à enquete. A sua opinião, no caso, a respeito da safra 1718. Safra nova para nós aqui no Brasil, também lá para o Paraguai. Olha só, produtor rural, qual a sua expectativa para a safra 2017-2018? Você responde sobre o aspecto de produção, de comercialização, de produtividade, aquilo que você espera para a próxima temporada. O nosso número do WhatsApp é o 67996562266. E veja ainda nesta edição com a gente que um estudo mostra que a temperatura elevada do planeta Terra pode reduzir a área apta ao cultivo do café no Brasil em um longo prazo. Vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta, o assunto por aqui agora é café e a gente fala sobre as projeções do Ministério da Agricultura e da Embrapa para a produção do grão no Brasil dentro da próxima década. As estimativas destas instituições mostram que a produção do grão aqui no Brasil deve crescer bem dentro dos próximos anos. Porém, já há uma expectativa de preocupação se a gente pensar a longo prazo daqui a três décadas, por exemplo. Vamos acompanhar em primeiro lugar qual é a projeção do Ministério da Agricultura e da Embrapa para a produção de café do Brasil daqui a 10 anos na temporada 2026-27. E a gente compara com a expectativa da safra atual de 2017, que é projetada pelos órgãos oficiais do Brasil em 45 milhões e meio de sacas de 60 quilos do grão. Para a temporada 2026-27, a média esperada é de que o Brasil colha 63 milhões de sacas de 60 quilos de café. O Brasil já é, de longe, o maior produtor do grão no mundo e deve continuar liderando esta lista a longo prazo. A expectativa superior dessa projeção é de uma safra bem maior, de 82 milhões de sacas. Porém, a média fica ali em torno dos 63 milhões de sacas de 60 quilos de café. Olha, apesar dessas projeções positivas para daqui a 10 anos, a preocupação vem lá para frente, daqui a 30 anos. Isso porque o Bureau da Inteligência do Café no Brasil, ele já espera que haja uma redução da área apta a cultivar o grão no Brasil daqui a 30 anos por conta do aquecimento do planeta. De acordo com essa instituição, além do café, outras culturas como também a laranja e o feijão podem ser prejudicados por esse aquecimento da temperatura global, já que vai causar abortamento precoce das flores na fase de desenvolvimento das lavouras. Portanto, já é uma preocupação lá para frente para esse setor cafeiro aqui no Brasil. Por aqui, nós continuamos falando de café. Agora, vamos saber como é que vem os negócios. Referência em Nova Iorque, é o posicionamento que nós trazemos agora para o café arábica. Nós trazemos aqui Nova Iorque hoje reagindo. Posição de setembro, 1 dólar, 38 centos mais 70 a Libra Peso, alta de 0,61%. Dezembro, 1 dólar, 42 centos mais 20, alta de 0,56%. Março de 2018, 1 dólar, 45 centos mais 70, alta de 0,51%. E maio do próximo ano, alta de 0,5%, 1 dólar, 47 centos mais 95 a Libra Peso. Assim vem os negócios com café na Bolsa de Nova Iorque. Março de 2018, 1 dólar, 48 centos mais 95 a Libra Peso. O assunto agora é feijão e hoje ele está dentro do quadro Agricultura BR Responde, porque temos a participação de produtores de feijão que estão ligados no clima. Vamos ler a pergunta dele então. Ele é o João José, lá de Euclides da Cunha, na Bahia. Gostaria de saber a previsão para o mês de agosto, pois iremos iniciar a colheita de feijão. João José, agosto começa já nesta terça-feira, né Fabiano? Dia 1º, a programação é importante. Exatamente. E quem responde para o nosso telespectador é a Nadiara Pereira. No nordeste do Brasil, as chuvas vêm se concentrando cada vez mais sobre a faixa leste da região. Isso tem beneficiado algumas áreas, como a região de Euclides da Cunha, que ficam no nordeste da Bahia. No entanto, respondendo a dúvida do nosso telespectador, agora para o mês de agosto não deve chover tanto como nos últimos meses. Por isso, as condições de tempo mais seco devem beneficiar as atividades no campo, em especial a colheita do feijão. Os índices de umidade no solo estão elevados aqui na faixa leste do nordeste, inclusive no nordeste da Bahia, na região de Euclides da Cunha, porque tem chovido com certa frequência. Só que os índices mais altos de umidade no solo têm chegado em torno de 100% apenas aqui nas áreas litorâneas, nestas áreas em rosa do mapa. Agora, para os próximos cinco dias, tem previsão de pancadas de chuva em toda a faixa leste do nordeste. Pode até chover na região de Euclides da Cunha, mas é uma chuva muito isolada e com baixo acumulado. No segundo período, a mesma condição. A chuva continua, mas será muito isolada e com baixo acumulado. E até pelo menos no terceiro período a situação não muda muito. Do dia 11 ao dia 15 de agosto, a chuva até avança um pouquinho mais aqui sobre o leste da Bahia. Deve atingir a região de Euclides da Cunha, mas o volume de água deve ser muito baixo, varia em torno de 5 milímetros. Então, é uma chuva isolada e passageira. Pelo menos esses próximos 15 dias, então, vão ser favoráveis às atividades de colheita do feijão. Até mais! Até mais, Nadiara. Bom, João José, está aí a resposta para você. Então, você que pediu previsão do tempo para Euclides da Cunha, na Bahia. E você que é de outra região do país, quer saber também como o clima vai se comportar aí para você se programar no campo? Mande para a gente para o quadro Agricultura BR Responde, mandando uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 679-9656-2266. E olha, você pode mandar para o Agricultura BR Responde, mandando a sua pergunta a respeito daquilo que você quer saber sobre a sua cultura, sobre aquilo que você está trabalhando. E pode também enviar, evidentemente, um pouco das imagens daquilo que você está fazendo aí no campo. E aí você manda no mesmo endereço, no WhatsApp 679-9656-2266, para termos a sua participação também no quadro Somos Todos Produtores. Somos Todos Produtores, que agora a gente segue falando de feijão, porque nós temos outros telespectadores que enviaram imagens aqui para o programa, imagens aqui para o Agricultura BR. Se o pessoal puder colocar na tela, são participações do público, do telespectador. O Márcio Schmidt, do município de Santana da Ponte, pensa que fica no estado de São Paulo, que fica no estado de São Paulo, nos envia fotos da lavoura de feijão e diz que a expectativa é boa. Difícil está fechar os custos. Márcio é da agropecuária Cosme e produz soja, milho e feijão. Está aí a produção dele, ele que mandou as fotos da sua produção, produz também milho e soja, além do feijão, e está dizendo que a questão é o fechamento de contas. O custo de produção nessa safra foi elevado, Juliana? E aí nós tivemos recuperação para as produções de soja, de feijão e de milho. Feijão, por exemplo, raras vezes nós temos a produção de feijão superando o consumo interno. Nessa temporada supera pouca coisa, mas supera, e isso claro que pesa sobre os custos do feijão, do milho nem se fala. Bom, está certo, Márcio. Obrigada então pela sua participação. Um abraço a você e a todos aí do município de Santana da Ponte, pensa. E você que está assistindo Agricultura BR e quer também participar do programa, tem outra forma também. Através da nossa enquete, a enquete desta semana quer saber para você, produtor rural, qual é a sua expectativa em relação à temporada 2017 e 2018. Você já está comprando os insumos para essa nova safra? Já sabe a área vai ser plantada? Manda para a gente o número ao mesmo, 67996562266. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial agora, daqui a pouco a gente volta com informações a respeito do mercado da soja. Nós voltamos já. E olha, o pessoal está trabalhando no campo, precisa ter acesso a informações e principalmente, aos recursos para essa nova safra 2017-2018. E é por isso que o Adriano Edival traz esse recado para o agricultor brasileiro. Quem trabalha no campo sabe que não é nada fácil. Cuidar de uma fazenda é administrar pessoas, máquinas, produção, tudo. É muito trabalho duro envolvido. Sabendo disso, a Caixa oferece o crédito de custeio para tornar tudo um pouco mais simples. Então é só procurar um gerente Caixa ou acessar o site www.caixa.gov.br e conhecer todas as condições. Crédito Rural Caixa, o melhor parceiro do seu agronegócio. E a gente fala agora de arroz e das projeções do Ministério da Agricultura e da Embrapa a respeito do plantio e produção do cereal aqui no Brasil dentro da próxima década. Ao longo dessa edição, você já viu o estudo para várias culturas. Agora chegou a hora de falar do arroz. Olha, essas instituições acreditam em uma forte redução na área plantada com cereal no Brasil até a temporada 2026-2027. Na opinião deles, a área deve cair pela metade. Veja comigo na sua tela o quanto que o Brasil cultivou com arroz na temporada 16-17 e qual é a projeção para a temporada 2026-2027 na opinião destas instituições. Quanto na safra atual que se encerrou, foram 2 milhões e 8 mil hectares. Para 2026-2027, as instituições acreditam em 969 mil hectares. Ali tem um númerozinho a mais, são 969 mil hectares que o Mapa e a Embrapa acreditam que o Brasil vai cultivar de arroz na futura safra. Por isso, quer dizer, metade da área que acontece hoje em dia. Essa opinião aqui de forte redução na área plantada não é compartilhada por outros órgãos do setor, por exemplo. A Embrapa, arroz e feijão e também a Conab não acreditam nessa redução. Elas acreditam em manutenção e até mesmo em alguma expansão da área plantada com arroz caso haja incentivo de acesso ao crédito e também de preços melhores. A gente volta a falar do estudo agora. Vamos trazer em destaque a produtividade esperada para as lavouras de arroz do Brasil nesta próxima década. Enquanto a área plantada deve cair pela metade, a produtividade média das lavouras, essa deve mais que dobrar na projeção destes órgãos. Veja comigo na sua tela que cada hectare plantado com arroz hoje em dia no Brasil rende em média 122 sacas de 50 quilos por hectare. Para a temporada 2026-27, a projeção destes órgãos é que cada hectare renda até 260 sacas de 50 quilos. Portanto, o dobro de rendimento do visto hoje em dia. Por conta dessa produtividade elevada, a queda na área plantada não deve influenciar no volume de arroz que o Brasil deve produzir. Ele deve se manter próximo ao mesmo que o Brasil já produz hoje em dia. Veja que na temporada 16-17, a projeção é de que o Brasil tem acolhido 11.960.000 toneladas do cereal. Para a temporada 2026-2027, aí são esperados 12.580.000. Ainda falando sobre esse estudo, o Ministério da Agricultura e a Embrapa acreditam em alguma redução no consumo do arroz aqui no país e também num aumento nas exportações do grão feitos pelo país. Para destacar, a principal queda, o principal fator que motivou essa redução na expectativa de área plantada com arroz no Brasil é a queda no consumo do país, também a respeito de área de sequeiro que deve sumir do país, apenas áreas irrigadas devem ser cultivadas e ainda a maior concorrência com a soja. Esses são os três fatores apontados pelos órgãos para explicar essa expectativa de redução no cultivo do grão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Está aí grandes novidades vindo aqui no Canal do Boi, na Agricultura BR. Mas o assunto agora é soja. Eu lembro que soja hoje vai sofrendo influência de algumas chuvas que ocorreram no meio oeste norte-americano, uma coisa normal. Áreas continuam comprometidas, mas principalmente sul de Linóis teve chuva. Tem também o dólar que hoje está mais valorizado no exterior e ainda o petróleo que recua. Com isso, soja vinha perdendo, mas a queda para soja em Chicago reduz agora. Vinha perdendo acima de 0,8%, quase 1%. Agora vai perdendo na casa de 0,5% as posições com soja em Chicago. Posição de agosto, negociada a US$ 9,95, mais 25 por bushel, queda de 0,54%. Setembro, US$ 10,25, recuo de 0,57%. Novembro, US$ 10,08 por bushel, queda de 0,49%. E janeiro de 2018, US$ 10,16 por bushel, com queda de 0,46%. Assim vem os negócios com soja, vem nas negociações máximas do dia de hoje. O que mostra, neste momento, alguma recuperação para a soja negociada em Chicago. O dólar comercial aqui no Brasil hoje já operou oscilando bastante frente ao real. Motivado por questões externas e também internas do país. Vamos acompanhar como está a moeda norte-americana neste momento aqui no Brasil. Ela vem com recuo frente ao fechamento da última semana. O dólar comercial é negociado agora a R$ 3,13 no país, com queda de 0,15%. Essa edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, obrigada pela companhia. E a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais às 17 horas e 20 minutos.